Estamos iniciando o primeiro podcast Eternizando a Memória. Esse é o primeiro episódio com a proposta de compartilhar conteúdos e curiosidades sobre o processo de tratamento e digitalização de acervos audiovisuais e sonoros. E a gente recebe hoje Camila Parente, que é sócia da empresa Blu-ray e Digital Organizer. Olá Camila, tudo bem? Tudo bom, Marta. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer a gente participar desse projeto tão legal, né? Pra esclarecer pras pessoas a importância de fazer essas digitalizações, né? De preservar toda essa história que é tão importante, né? É. E pra começar, né? Explicando essa digitalização, a Camila é responsável por uma parte da digitalização do acervo multimeios aqui do Centro Cultural São Paulo. Camila, eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho a importância da memória, né? De se fazer esse tipo de trabalho de digitalização. Olha, Marta, é super importante a gente estar falando sobre isso. principalmente agora, né? Se a gente colocar no nosso contexto histórico, a gente acabou de ter um acidente lá na Cinemateca, né? Que assim, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu aquelas imagens chocantes da gente vendo materiais únicos do cinema, né? Da história brasileira, né? Da história da cultura brasileira sendo perdidas ali por uma questão de que elas simplesmente estavam ali em mídias físicas que não tinham sido digitalizadas ainda. Então, a gente ainda não tinha um backup, né? Não tinha essa segurança digital. E aqueles materiais ali sofreram um dano físico, né? Foram expostas a fogo. E aquilo ali perdeu. Se perdeu, né? Então, assim, é super importante, assim. É primordial pra preservação da memória mesmo a gente ter esse material todo digitalizado. Então, se a gente tá falando de rolos de filme antigos, 8mm, Super 8, 16mm, fitas de todos os tipos, né? Tanto as mais simples, VHS, VHS-C a 8mm também, mini DV, como as profissionais, Betacam, DVcam e por aí vai. Então, todos esses materiais, eles têm essa limitação, vamos dizer assim, né? A limitação física. Então, eles são meios de conservação interessantes, né? Foram durante muito tempo. Mas hoje, a gente precisa mesmo dessa modernização. Porque eles estão ali físicos. E se acontece qualquer tipo de evento que tá fora do nosso controle, se você não tem essa cópia digitalizada, aquilo fica perdido. E é um pesar, né? É um pesar pra nossa cultura mesmo. Porque a gente perde coisas que eram memórias únicas, que não tinham cópia em lugar nenhum. Pois é. E quais são as etapas, né? Que quando você digitaliza um acervo, que acervo, exatamente, que mídia que vocês estão trabalhando? Tá. A gente tá trabalhando das mídias do Multimeios, né? Com VHS, são aquelas fitas comuns, né? Que todo mundo tinha em casa de colocar no videocassete. VHS-C, aquela menorzinha que você põe dentro de um adaptador, que era já daquelas câmeras de mão. A 8mm, que é uma mais moderna ainda, né? E a outra, que é a mini DV, aquela bem pequenininha. Então, a gente tá trabalhando com todas essas. Na verdade, a gente já tá até finalizando mesmo, né? Então, assim, tem algumas etapas. Claro, a gente prima sempre pela segurança, né? E confidencialidade desse acervo, porque a gente sabe que é um material protegido por direitos autorais. Então, obviamente, sempre um super cuidado com a segurança, não só física, como a segurança digital também do material. Então, a gente retira esse material, todo organizado, né? Respeitando sempre a organização do próprio fornecedor, né? Que tá entregando o material pra gente. Aí, a gente chega lá. A gente faz toda a conferência, verificação física, pra ver se tá tudo ok com essas fitas, se elas têm algum tipo de dano. Às vezes, uma carcaça quebrada, um pouco de mofo, algum tipo de avaria física mesmo. Aí, elas passam por um... Depois dessa avaliação, elas passam por um processo de recuperação fisicamente mesmo, se for o caso, né? Se for necessário. No caso do acervo multimeios, a gente teve que fazer essa recuperação fisicamente em algumas fitas das... Quase 500 fitas que a gente trabalhou, foram... Foi coisa de meia dúzia de fitas, assim. Porque aqui é tudo climatizado, né? Elas estão armazenadas adequadamente. Então, isso é muito importante pra essa preservação. Então, aí a gente faz um trabalho físico. Aí, depois disso, a gente parte pro processo de digitalização, que é exatamente a reprodução dessas fitas pra gente poder capturar essas imagens. Essas imagens, elas são capturadas em tempo real. Então, a gente tem uma ilha gigantesca com muitos equipamentos próprios pra fazer isso, aonde essas imagens são reproduzidas e capturadas. Aí, depois, a gente vai fazer o fechamento desses arquivos, a organização, nomeação dos arquivos. Sempre a gente segue também os códigos, as nomenclaturas, tudo que tá anotado ali no material físico. Toda aquela identificação do material físico vai também pro material digital. Aí, a gente faz a elaboração de um laudo técnico de todo esse processo. Coloca ali se tem alguma fita que tem algum detalhe, que tem alguma questão. Às vezes, a imagem não estabilizou muito bem. Às vezes, tem uma questão de oscilação de cor. Enfim, são materiais antigos, né? A gente tá falando de materiais ali de pelo menos uns 25, 30 anos, né? Se a gente for bonzinho, é por aí. Então, a gente faz todo esse trabalho até a finalização e aí a gente traz de volta as mídias físicas, organizadas da mesma forma como a gente retirou, seguindo sequência de números e códigos, tudo direitinho. E o material digitalizado num HD externo, como é muita coisa, né? Então, precisa ser uma mídia física, né? Um HD externo, grande, onde todos aqueles arquivos estão ali com 100% da qualidade original das fitas. Tá. E qual que é a segurança disso? Se você tem um HD, você precisa ter mais do que um HD, né? Sim. Sim. Aí a gente sempre recomenda que, assim, nunca... Eu tenho um amigo meu que fala assim, quem tem um HD não tem nada, né? Pois é. Então, você sempre tem que ter uma cópia, com certeza. A nossa recomendação é, pelo menos, mais uma cópia física, que pode ser num outro HD, pode ser num HD interno de máquina, né? Pode ser dentro de um computador mesmo, porque é um material pesado, principalmente as mini DV, elas têm... Elas são uns arquivos um pouco mais pesados por questão da qualidade, elas já são mídias digitais, né? Então, elas têm uma qualidade melhor, o arquivo fica maior. Como também a gente deve, e a gente sempre recomenda, que salve na nuvem. Então, é ideal sempre fazer uma cópia, né? Vocês têm aqui a nuvem própria de vocês, então, recebendo esse material. Esse HD, ele fica mais assim, vamos dizer, para esse primeiro transporte, né? Para a gente poder trazer esses arquivos pesados de lá para cá, porque eles são feitos todos... Esse trabalho é todo feito lá no nosso estúdio, né? Que fica ali na Verbo Divino. É um estúdio totalmente preparado para recepcionar e trabalhar com esse tipo de material. E... Então, a gente traz esse material para cá, tem que transportar de alguma forma, quando chega aqui, aí são feitos vários backups, várias cópias, e nuvem, e cópias físicas, enfim, o ideal é a gente multiplicar isso mesmo, e guardar em vários locais diferentes, exatamente para a gente não ter esse tipo de problema que aconteceu lá, que a gente comentou no começo, né? De perder alguma coisa, porque mídias digitais também sofrem problemas, né? Um HD pode dar pau, ou pode cair no chão, ou, enfim, um computador acontece alguma coisa, corrompe. Então, o ideal é mesmo a gente ter algumas cópias de segurança para garantir que isso esteja eternizado mesmo, né? Eternizado a memória, né? Igual a gente está falando aqui. É. Agora, uma outra pergunta, porque no decorrer da evolução das mídias, né? Eu penso muito na parte sonora, porque eu trabalho mais com rádio. Claro. Eu acho que não tem nenhuma, né? Claro que a digital tem todo esse monte de backup que tem que fazer, mas durante o processo e a evolução dessa tecnologia, eu acho que tem tecnologias que foram piores, outras melhores, né? Por exemplo, o CD é uma coisa que, eu acredito que o DVD também, não é segura, né? Você falava do vinil, tanto é que se voltou o vinil e tal. O que você diria dessa de audiovisual, dessa mídia que você está trabalhando? Você sabe que essa pergunta que você fez é super importante, porque no passado, assim, até uns, se a gente falar de uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, surgiu ali o DVD, o CD, e aí foi aquela febre, né? Ah, vou pegar meu vinil, vou passar para CD, vou pegar minha fita cassete, vou passar para CD, vou pegar minha fita e vou passar para DVD. E assim, era o que tinha na época e tal, todo mundo foi lá e fez isso. E hoje, eu até falo isso sempre para os nossos clientes, hoje, a gente já tem 20 anos, mais ou menos, por aí, né? Para a gente olhar esse histórico dessas mídias. E aí, a gente começa a entender que é exatamente isso que você falou, elas não são mídias seguras. Porque um DVD, a gente já pegou casos, assim, o cliente chega para nós com um DVD, ai, mas é o meu casamento, é uma coisa importante. E a pessoa só tem aquela mídia. E a mídia simplesmente não roda. não roda, você coloca na leitora e fica lá, né? Pensa, 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 e não lê. E aí, diferente das fitas, por exemplo, que a gente consegue fazer esse trabalho físico, igual eu expliquei, né? De fazer uma, abrir, soltar, limpar, fazer uma recuperação. Nos discos, tanto nos DVDs quanto nos CDs, não tem o que a gente fazer fisicamente nessas mídias para tentar recuperar. O que a gente pode fazer é testar em diversos equipamentos e tentar de alguma forma que alguns, assim, tentar fazer com que algum deles leia isso para a gente poder extrair esse material que está ali dentro. Então, é bem o que você falou. Acabou voltando aí algumas coisas mais antigas, vinil, voltou para a moda, voltou a coisa vintage e tal. E realmente, a gente percebeu que assim, não é tão seguro assim. Então, o ideal, é mesmo quem já fez essa transcrição para mídias físicas, que são os DVDs e os CDs, o ideal é quanto antes digitalizar essas mídias porque infelizmente acontece da gente pegar lá discos que não estão funcionando. Quer ver uma coisa que às vezes acontece, que aconteceu esses dias também? Aquelas etiquetas, a gente, no começo, a gente pegava essas mídias, gravava nas mídias e colocava aquela etiqueta para ficar bonito, para colocar em cima, colocar uma imagem, um casamento, alguma coisa assim, ou uma peça de teatro e tal, você vai lá e coloca aquela imagem de fundo, coloca o título e tal. Essa etiqueta, ela pode até danificar essa mídia. Hoje, na época, a gente não sabia disso, claro, hoje a gente sabe disso, ela pode danificar a leitora, ela pode danificar a mídia, a gente recebe mídias lá que estão inacessíveis, aí a gente faz todo um trabalho delicado de remoção com todo o cuidado dessa etiqueta para não danificar a parte onde estão os dados, na parte de baixo da mídia, e aí, grande parte das vezes, a gente acaba conseguindo acessar os dados só por remover a etiqueta. Então, é uma série de detalhezinhos que a gente achava que a gente estava seguro, as coisas vão evoluindo, a gente não sabe. Então, assim, hoje o que a gente tem de mais seguro mesmo são os arquivos digitais, com toda certeza, até por essa facilidade de multiplicação. Salva na nuvem, salva no HD, salva no pendrive, salva no computador, passa, coloca no YouTube, passa para tudo quanto é lugar, em algum, não é possível que vai dar pau em todos ao mesmo tempo, em alguma coisa, tem que salvar ali. Então, o arquivo digital com certeza é muito mais seguro do que as mídias físicas, mesmo essas em disco, já que já eram mídias modernas. Camila, eu queria que você contasse agora um pouquinho a sua história, como é que você foi se interessar por esse assunto de digitalização e como é que você caiu na Blu-ray? Vamos lá. Essa história é engraçada, porque assim, eu sou administradora de formação, de faculdade, então, e aí eu já trabalhei em diversos tipos de empresa, mas sempre nesse viés mais da administração. Porém, eu sempre gostei muito, eu sempre fui aquela louca das fotos, sabe, da família e das amigas, assim, que sempre todo mundo vinha pedir para mim, né, Camila, então, sabe aquela vez que a gente foi naquela viagem, não sei o que, então, estou precisando umas fotos que eu vou montar a retrospectiva do casamento, era sempre eu que tinha, tudo organizado, tudo arrumadinho, e eu sempre gostei de fazer isso, eu não só tinha os arquivos, né, tinha as fotos, os vídeos, enfim, como tinha organizado, eu sabia onde estava, porque às vezes a pessoa tem, mas não sabe onde está, tem esse detalhe também. Esse é o meu caso. Às vezes você tem aquele monte de coisa, mas você não, putz, agora como é que eu vou achar isso, onde que eu vou achar isso, né, então, eu sabia onde estava e tal. E aí, eu conheci o Christian, Moraes, que é o outro sócio também, né, do grupo Blu-ray, em 2010, e aí ele me chamou para trabalhar com ele. E ele já, a empresa já fazia isso, né, a empresa já fazia isso desde 1994, essa parte de digitalização de acervos, e quando ele me mostrou e tal, e me contou, eu fiquei enlouquecida, eu fiquei apaixonada, eu falei, gente, que coisa legal isso, a gente pegar um negócio que está ali, uma memória, né, porque são memórias, a gente não está falando de fita, de CD, de vinil, de cassete, você está falando daquilo que está ali dentro, né, daquela memória, da importância que aquilo tem, seja uma memória para uma pessoa física, né, uma coisa pessoal, ou seja, uma coisa corporativa, de uma importância nacional, como é o caso do acervo aqui, e até internacional, com certeza, então, o importante é aquilo que está ali dentro, então, eu achei aquilo demais, assim, e comecei a ver como é que os clientes ficavam felizes, assim, como é que as pessoas ficam emocionadas e felizes de ter aquele acesso novamente, porque aqui no, aqui no Centro Cultural, tem ainda os aparelhos para reproduzir, mesmo as fitas mais antigas, os rolos de áudio, os rolos de filme e tal, vocês têm essa aparelhagem, então, assim, de alguma forma, existe ainda um acesso, mesmo nessas mídias que estão físicas, mas para as pessoas comuns, as pessoas perderam esse acesso, ninguém mais tem um videocassete, uma vitrola, até que tem, porque voltou, né, voltou a moda e tal, mas, assim, já é uma coisa mais difícil, um aparelho que toca a fita cassete, a maioria das pessoas não tem, então, você poder trazer de volta essa, essa memória, né, eu lembro que eu fiquei, assim, chocada, né, que eu não imaginava, falei, gente, tem alguém que faz isso, né, e como a gente vê que hoje tem muitos clientes que falam isso, nossa, eu não sabia que tinha alguém que fazia isso, alguma empresa especializada que fazia isso, e aí, eu fui me apaixonando cada vez mais, entrei de cabeça, topei, né, isso foi lá em 2010, e fui me especializando, e percebi essa necessidade mesmo das pessoas, porque não é só você, por isso o digital organizer, né, porque não é só você digitalizar, você tem que digitalizar e facilitar aquele acesso, como a gente fez para o multimeios, através de um laudo técnico, você, não adianta a gente digitalizar e jogar aqueles arquivos ali de qualquer jeito, porque aí, como é que você acessa depois, como é que você sabe onde está o quê, né, aquilo que você precisa encontrar, então, tem que ter uma listagem organizada, tem que ter os códigos, tem que ter as nomenclaturas, tem que ter, tem que ser tudo respeitado, identificado corretamente e organizado para facilitar esse acesso, então, aí, eu fui me especializando nisso e adoro, né, estou trabalhando com isso, gente, é melhor não fazer as contas, né, faz 11 anos já que eu vou, 11 anos, não é tanto, meu Deus do céu, deixa pra lá, deixa pra lá, passa, mas é muito gostoso, adoro. Ah, que bacana, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o processo de digitalização, acho que você falou bastante coisa. É, eu acho que assim, eu acho que o mais assim, o recado que é importante a gente deixar é sobre a importância mesmo, sabe, Marta, de, das pessoas fazerem isso, porque, é, às vezes as pessoas vão deixando isso pra lá, empresas também, né, não só pessoas físicas, né, a gente sabe que tem muitas empresas, bom, não precisa falar muito, né, a gente tinha a Cinemateca, é, então, assim, vai deixando, não, depois a gente pensa nisso, depois a gente vê isso, depois a gente pensa nisso, e de repente o depois pode ser tarde demais, né, se acontece qualquer tipo de acidente, né, são coisas que a gente não tem controle, a gente não sabe o que pode acontecer, e aí você às vezes arrisca de perder, então, eu acho que a mensagem que eu, que é legal a gente deixar, é isso, assim, se você tem coisas importantes, não importa se é a empresa, né, se é a história da sua empresa, tem gente que tem empresas, não só precisam, não necessariamente empresas grandes, né, mas empresas pequenas, às vezes, ah, a gente gravou lá uma propaganda, lá na década de 70, quando a empresa foi criada e tal, quer dizer, é uma história da empresa aquilo, eventos que aconteceram, tá tudo gravado em rolo de filme, em VHS, então, então, assim, se você tem memórias importantes, sejam de pessoa física, né, sejam coisas pessoais, ou sejam coisas corporativas da sua empresa, digitaliza isso, o quanto antes, porque é muito importante, assim, você não arriscar de acontecer qualquer tipo de coisa que tá fora do nosso controle, né, qualquer tipo de evento que tá fora do nosso controle, e, de repente, você perder aquele acesso, e aí você pensa, nossa, daria tudo, pagaria qualquer valor, faria qualquer coisa pra ter de volta esse material, como aconteceu no caso da Cinemateca, e, infelizmente, não tem mais o que fazer, né, então, o ideal, eu acho que o recado pra deixar é esse, digitalize as suas memórias, né, eu sempre falo pros nossos clientes que a gente não, a gente não passa VHS pra DVD ou pra arquivo, a gente recupera memórias ou eterniza imagens, né, eu até brinquei com as meninas aqui, falei que o nosso slogan é compromisso em eternizar imagens, que tem tudo a ver com eternizando a memória, né, que é exatamente o projeto que a gente tá participando aqui, então, eu acho que o recado é esse, eu acho que é por aí. Camila, obrigada. Obrigada, viu, Marta, foi um prazer. Um prazer foi meu. Muito bom estar aqui.